Equipe Artson Auto, muito boa tarde, trazendo mais um veículo Audi A3, ano 2016, instalamos espelhamento de imagem sem fio, estamos aqui com o nosso smartphone Android, é um Xiaomi, espelhando sem fio na tela do Audi A3, adicionamos câmera de ré, câmera de ré original de maçaneta, aquela câmera que vai encaixada ali no lugar da abertura da maçaneta, sem alteração no veículo, mantendo 100% original e agora você poderá usar o seu YouTube, Waze, Spotify, tudo na tela do seu veículo Audi A3, todos os aplicativos aí como YouTube, Netflix, Waze, Google Maps e etc. na tela do seu Audi. Equipe Artson Auto, ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166 Lapa, Vila Romana, uma excelente tarde a todos, venha nos visitar.